Vamos então conhecer aqui o módulo folha de pagamento preparado para o T2TRP 2.0 Aqui eu tenho as pastas com todos os módulos do ERP E dentre essas pastas eu tenho aqui a pasta com o módulo folha Vou executar então a aplicação Pronto, nós temos primeiramente alguns cadastros Temos os cadastros aqui dos parâmetros Esses parâmetros são colocados por mês Então para cada mês pode existir alguns critérios diferenciados em relação à folha de pagamento Depois nós temos aqui o cadastro das guias acumuladas Temos o cadastro do plano de saúde Você informa o colaborador, informa a operadora A data de início e quem é o beneficiário do plano de saúde Temos o cadastro dos eventos Aí o código Aí tem os dados desse evento Por exemplo, aqui nós temos o salário família Que é um provento, tem um percentual que foi definido aí Temos por exemplo o INSS Que é um desconto, também tem um percentual definido aí E com base nisso é que é feito o cálculo da folha Com base nesses eventos, tá? Temos o cadastro dos tipos de afastamento Féria, doença superior a 15 dias E demais tipos de afastamento que podem existir Deverão ser cadastrados aqui Aqui são efetivamente os afastamentos que ocorrem, tá? Então sempre que houver aí a ausência de um colaborador Ela deve ser então cadastrada aqui, tá bom? Nós temos aí o tipo de afastamento Que já foi cadastrado ali anteriormente, né? Aí você vai colocar aí a data de início A data fim e aí o sistema vai informar Quantos dias o colaborador ficou afastado Temos o cadastro das férias coletivas Ocorre em algumas empresas, né? De haver essa opção de férias coletivas E temos os períodos aquisitivos aí sim por colaborador Você vai colocar aí o colaborador, a data de início, a data fim Qual é a situação dessas férias Qual é o limite para gozar dessas férias Se vai descontar faltas em cima dessas férias Se desconsidera os afastamentos Se houve afastamento pela previdência Sem remuneração, com remuneração Quantos dias o colaborador tem direito Se ele já gozou algum, tá? Tudo isso vai ficar cadastrado aqui Nesses períodos aquisitivos Nós temos aqui Na parte do INSS O cadastro dos serviços de INSS E logo depois, com base nesse serviço Nós vamos cadastrar também as retenções Temos os serviços e temos as retenções do INSS, tá? Na parte do movimento Temos o fechamento Esse fechamento aqui é para informar Qual é o período que está aceitando lançamentos, tá? E o período do próximo fechamento No caso aí, para lançamentos da folha, tá? Temos ainda os lançamentos da folha Aqui onde nós vamos realizar os lançamentos Temos aqui, por exemplo, a competência Informando se é folha mensal ou rescisão E aqui nos eventos Nós vamos adicionar aqueles eventos lá Então, por exemplo, eu adiciono salário base Ele já calcula aqui como um provento Se eu adiciono salário família Ele já calculou ali como um provento também Se eu adiciono INSS Ele já calcula como um desconto E assim você vai cadastrando Vai realizando os lançamentos da folha, tá? Temos um histórico de alteração salarial Sempre que houver uma alteração salarial Ela vai ser armazenada através desse histórico aqui Temos a questão do vale-transporte Aqui nós informamos o colaborador Informamos o itinerário que esse colaborador faz No caso aqui nós temos dois itinerários E a quantidade de vale-transportes Que ele solicita mensalmente, tá? Ainda em movimento nós temos o PPP Onde nós vamos cadastrar aqui a CATE Atividade, o fator de risco E o exame médico por colaborador É necessário manter esse controle Temos a rescisão Que vem os dados da rescisão Para esse colaborador E finalmente nós temos o EDI da folha Onde aqui nós podemos gerar uma remessa E ler o retorno do EDI Quando eu gero a remessa Ele gera o arquivo para mim No meu caso aqui Esse arquivo está configurado para ser armazenado na pasta T2T Tá aqui ó Remessa da folha No caso aqui ele gerou a remessa da folha para o banco do Brasil Ok? Esse é então o nosso módulo folha de pagamento Agora é estudar para compreender como é que ele foi implementado O nosso módulo folha de pagamento E aí Tchau.